Sei que vai resistir, portela, ao inesperado golpe do destino Que obedecendo ao divino, levou para o infinito O braço forte de seus carnavais, num triste adeus, para nunca mais Partiu a saudade, o homem de um braço só, de madureira A tristeza de azul e branco, caiu nas lágrimas Rolou nos prantos, chorou nos quatro cantos a cidade Império, Serrano, Salgueiro e Mangueira Imperatriz, Beija-Flor e Padre Miguel São Carlos em cima da hora e Vila Isabel Foi decretado o luto nas casas de Bamba Morreu Natal, baluarte do samba Foi decretado o luto nas casas de Bamba Morreu Natal, baluarte do samba Sei que vai resistir, portela, ao inesperado golpe do destino Que obedecendo ao divino, levou para o infinito O braço forte de seus carnavais, num triste adeus, para nunca mais Num triste adeus, para nunca mais Partiu, deixando a saudade, o homem de um braço só, de madureira A tristeza de azul e branco, caiu nas lágrimas Rolou nos prantos, chorou nos quatro cantos a cidade Império, Serrano, Salgueiro e Mangueira Imperatriz, Beija-Flor e Padre Miguel São Carlos em cima da hora e Vila Isabel Foi decretado o luto nas casas de Bamba Morreu Natal, baluarte do samba Foi decretado o luto nas casas de Bamba Morreu Natal, baluarte do samba Disseram que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Confesso que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Não posso mais, não posso mais Viver assim, desse jeito Não posso mais, sinto uma dor em meu peito O meu amor Não quer viver mais a meu lado Não soube me compreender É triste a gente viver Sem ser amado Minha maior tristeza É quando chego em meu lar Não encontro ninguém Para me consolar Disseram que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Confesso que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Não posso mais, não posso mais Viver assim, desse jeito Não posso mais, sinto uma dor em meu peito O meu amor Não quer viver mais a meu lado Não soube me compreender É triste a gente viver Sem ser amado Não soube me compreender É triste a gente viver Sem ser amado Minha maior tristeza É quando chego em meu lar Não encontro ninguém Para me consolar Disseram que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Confesso que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Sincero que ela era uma beleza E no entanto não me soube amar Será que o nosso amor vai se acabar? O que eu fiz você sofrer você chorar Será que na balança vai pesar mas como será? Será que o nosso amor vai se acabar? O que eu fiz você sofrer você chorar Será que na balança vai pesar? Momentos de amor a gente passa e não esquece É como o pecador no desespero faz a prece Pensando nos meus erros foi que eu fiz essa canção Será que eu mereço o seu perdão mas como será? Será que o nosso amor vai se acabar? O que eu fiz você sofrer você chorar Será que na balança vai pesar mas como será? Será que o nosso amor vai se acabar? O que eu fiz você sofrer você chorar Será que na balança vai pesar? Momentos de amor a gente passa e não esquece É como o pecador no desespero faz a prece Pensando nos meus erros foi que eu fiz essa canção Será que eu mereço o seu perdão mas como será? Será? Como será? Como será? Nosso amor vai se acabar Como será? Nosso amor vai se acabar O que eu fiz você sofrer você chorar Será que na balança vai pesar mas como será? Será? Se é amor, a gente passa e não esquece É como o pecador no desespero, faz a pressa Pensando nos meus erros, foi que eu fiz essa canção Quem é você? Quem é você? Pra me dizer adeus Se as lágrimas que rolam nos meus olhos São as mesmas que rolam nos olhos seus Quem é você? Quem é você? Pra me dizer adeus Se as lágrimas que rolam nos meus olhos São as mesmas que rolam nos olhos seus Lágrimas É o consolo de quem ama Se você sofre, eu também sofro Escute a voz de quem lhe chama Lágrimas É o consolo de quem ama Se você chora, eu também choro Se você chora, eu também choro Escute a voz de quem lhe chama Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pra me dizer adeus Se as lágrimas que rolam nos meus olhos São as mesmas que rolam nos olhos seus Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pra me dizer adeus Se as lágrimas que rolam nos meus olhos São as mesmas que rolam nos olhos seus Lágrimas É o consolo de quem ama Se você sofre, eu também sofro Escute a voz de quem lhe chama Lágrimas É o consolo de quem ama Se você sofre, eu também sofro Escute a voz de quem lhe chama Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pra me dizer adeus Se as lágrimas que rolam nos meus olhos São as mesmas que rolam nos olhos seus Quem é você? Quem é você? Quem é você? Pra me dizer adeus Se as lágrimas que rolam nos meus olhos São as mesmas que rolam nos olhos seus Quem é você? Quem é você? Quem é você? Canto, faço do samba a minha prece Sinto que a musa me aquece Com o manto da inspiração Ao transportar-me pelas asas da poesia Ao som de lindas melodias Que vão fundo no meu coração Então compõe o poema singular Rememorando obras séricais Do cancioneiro popular Então compõe o poema singular Rememorando obras séricais Do cancioneiro popular Ó divina música Tua magia nos envolve a alma Tua subtileza nos reduz Pois emana essa luz Que me brilha a calma Tu és a linguagem dos cantores Com as entonações Nos inspiram amores Música 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 Por que o meu pedido foi igual Ela isentou-me de culpa E de qualquer coisa que a ela aconteceu Só disse que não sabia perdoar nem explicar Por que o coração tem sempre algo a dizer Mas não sabe responder Não sei quantas lágrimas derramei Depois daquilo tudo que aconteceu Eu pensei Que era tão fácil pedir perdão Quando se acha a razão Foi aí que eu me enganei Por que o meu pedido foi igual Ela isentou-me de culpa E de qualquer coisa que a ela aconteceu Só disse que não sabia perdoar nem explicar Por que o coração tem sempre algo a dizer Mas não sabe responder Lá, 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 Quem diria que o negro iria até a coisa atrás Que era um dia o bravo escravo de seus rituais Vento, cativeiro, burros e festivais brasileiros Estes são motivos de uma raça É alegria em nossos carnavais Candomblé, congada, guerreiro, fogo, guerreiro E a manja de final Filho samba, batu, filho pamba Daí a mulaca, sensacional, olha aí O negro vem da terra africana Carregando mitos, misturando cor por aí O negro vem da terra africana Carregando mitos, misturando cor por aí Quem diria que o negro iria até a coisa atrás Que era um dia o bravo escravo de seus rituais Vento, cativeiro, burros e festivais brasileiros Estes são motivos de uma raça É alegria em nossos carnavais Candomblé, congada, guerreiro, fogo, guerreiro E a manja de final Filho samba, batu, rico, bomba Daí a mulaca, sensacional O negro vem da terra africana Carregando mitos, misturando cor por aí O negro vem da terra africana Carregando mitos, misturando cor por aí Quem diria que o negro iria até a coisa atrás Que é um dia o bravo escravo de seus rituais Vem do cativeiro, cultos e festivais brasileiros Estes são motivos de uma raça É alegria em nossos carnavais Candomblé, congada, guerreiro, fogo, guerreiro E a manja de final Filho samba, batu, milho, bomba Daí a mulaca, sensacional O negro vem da terra africana Carregando mitos, misturando cor por aí Mas tanto, tanto que eu gostava de você E você me fazer o papel que me fez Eu já não acredito em amor Porque você me enganou Você me enganou e eu senti Agora vejo e me iludi Você me fez sofrer por causa de alguém Mas hei de viver, salivar e sofrer também Tanto que eu gostava de você E você me fazer o papel que me fez Eu já não acredito em amor Porque você me enganou Mas tanto, tanto, tanto que eu gostava de você E você me fazer o papel que me fez Eu já não acredito em amor Porque você me enganou e eu senti Agora vejo e eu senti Agora vejo e me iludi E você me fez sofrer por causa de alguém Mas hei de viver, salivar e sofrer também Mas hei de viver, salivar e sofrer também Tanto que eu gostava de você E você me fazer o papel que me fez Eu já não acredito em amor Porque você me enganou Eu já não acredito em amor Porque você me enganou e eu senti Ei, ei Vaqueiro é hora de passar Sacrifico o boi cansado pra boiada se salvar Do ventre, do ventre de uma serra verdejante Na sua corrente do rio que a mão divina atrasou Marcando o seu destino de gigante Segue crescendo o menino formando elos de amor Leva por onde passar a história de um povo sonhador És a fonte de esperança na tristeza do sertão Vai correndo amigo Chico, liberta o verde do chão És a fonte de esperança na tristeza do sertão Vai correndo amigo Chico, liberta o verde do chão Badeia na planície colorida Onde a mãe d'água veste raios de luar E quando o sol começa no horizonte a desportar Carranqueiros fazem festa vendo a gaiola chegar Além do estendor de Paulo Afonso Unidos com o rio a destilar Vamos seguir com o velho Chico Levando suas lendas para o mar Ei, ei, bateira, é hora de passar Sabe o que foi cansado pra boiada se salvar Ei, ei, bateira, é hora de passar Sabe o que foi cansado pra boiada se salvar No centro de uma serra verdejante Nasce a corrente do rio que a mão divina traçou Marcando seu destino de gigante Segue crescendo o menino formando o elo de amor Oh, 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 oh Leva por onde passar A história de um povo sonhador Ei, ei, paqueira, é hora de passar Sabe o trigo boi cansado pra boiada se salvar Ei, ei, paqueira, é hora de passar Sabe o trigo boi cansado pra boiada se salvar Ei, ei, paqueira, é hora de passar Sabe o trigo boi cansado pra boiada se salvar Que em sua missão divina, notabilizou-se na medicina, descobrindo a penicilina nos fins do século. Nos fins do século passado, na Inglaterra nasceu, aquele que não morreu sem antes ver. Realizado um grande sonho seu, cientista emérito, inotável pesquisador. Que num sopro divino, a celebridade alcançou, que num sopro divino, a celebridade alcançou. Depois de frutiferais experiências, dotado de inteligência nobre, Deus lhe deu a clarevidência. E ele no mofo descobre, meios de prolongar a nossa existência, develando o fantasma da infecção. Surge para a humanidade, mais uma redenção. Glória mais glórias! Glórias a fé em mim, que em sua missão divina, notabilizou-se na medicina, descobrindo a penicilina. Glórias a fé em mim, que em sua missão divina, notabilizou-se na medicina, descobrindo a penicilina. Depois de frutiferais experiências, dotado de inteligência nobre, Deus lhe deu a clarevidência. E ele no mofo descobre, meios de prolongar a nossa existência, develando o fantasma da infecção. Surge para a humanidade, mais uma redenção. Glória mais glórias! Glórias a fé em mim, que em sua missão divina, notabilizou-se na medicina, descobrindo a penicilina. Glória mais glórias! Glórias a fé em mim, que em sua missão divina, notabilizou-se na medicina, descobrindo a penicilina. Glória mais glórias! Glórias a fé em mim, que em sua missão divina, notabilizou-se na medicina, descobrindo a penicilina. Hoje vai ter cachaça, hoje vai ter limão Hoje tem bebedeira, vai ter vinho do bom Seca da pimenta, vem ao forró do sul A festa do preto forro, festa do nego do Passa, passa viola, passa, passa tambor Passa remandiola, passa nega fulor Passa, passa mulata, a rainha da cor Passa dama da raça, passa raça da cor Hoje vai ter fogueira, hoje vai ter balão Vai ter carne de gado, hoje tem chimarrão Hoje tem a Luanda, ninguém vai brincar só Vai ter samba de roda, no gostoso forró E no samba de roda, vai ter roda no chão Vai ter César Ribeira, tocando acordeão Vai ter tateretê, tibitá, timalé Hoje tem a foché, hoje tem candomblé Na curiva, curiva, queto, que manda cheio de nagô Curiva, queto, que manda cheio de nagô Alô, 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 Alô de rosa, num gostoso forró, e no samba de rosa, vai ter rosa no chão, vai ter seda riveira, doutando a cordeão, vai ter carterete, divita timalé, hoje tem afoxé, hoje tem candomblé, na turimba, turimbaquedo, que manda cheio de nago, turimbaquedo, que manda cheio de nago, alô de, 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 al Pra desabafar o que sinto no coração Às vezes o meu canto suaviza meu pranto Faz-me esquecer de alguém que partiu para além, muito além Deixa-me cantar pra desabafar o que sinto no coração Às vezes o meu canto suaviza meu pranto Faz-me esquecer de alguém que partiu para além, muito além Interessante, eu nada sentia que demonstrasse os sentimentos meus E agora que a saudade me devora, a minha alma tanto chora, o que será de mim, meu Deus? E agora que a saudade me devora, a minha alma tanto chora, o que será de mim, meu Deus? Deixa-me cantar pra desabafar o que sinto no coração Às vezes o meu canto suaviza meu pranto Faz-me esquecer de alguém que partiu para além, muito além Interessante, eu nada sentia que demonstrasse os sentimentos meus E agora que a saudade me devora, a minha alma tanto chora, o que será de mim, meu Deus? E agora que a saudade me devora, a minha alma tanto chora, o que será de mim, meu Deus? Deixa-me cantar pra desabafar Deixa-me cantar pra desabafar